Para esse mês de outubro, utilize o código NJ40 no CSGO.net e ganhe 40% de bônus. E sabe qual é o melhor? Depositou com o código NJ40 você ganha brindes. Nada de sorteios, são brindes garantidos. Depositou, recebeu. E os valores dos brindes são simplesmente absurdos. De R$4,50 até R$2.000. Link do formulário para receber seu brinde está aqui na descrição. Mano, estamos na conta aqui de um inscrito rapaziada do Mano Niodre. Se liga, vamos ver com quanto ele depositou. Ele depositou, rapaziada, R$1,8.02 e R$4.01 já com o novo código do mês de outubro. O código NJ40. Você vai ganhar 40% de bônus, rapaziada. E fora que ele ainda vai ganhar 3 brindes. Vamos ver quais são os brindes que ele vai ganhar. Pelos R$1 dele, ele vai ganhar uma Lírio Aranha, uma M44 Lírio Aranha de R$4,50. Pelo depósito dele de R$8,02, ele vai ganhar uma AK-47 Arhat Rod de R$19,50. E pelo depósito dele de R$4,01, ele vai ganhar uma WP Morte de R$9. Então, mano, só em brinde. Isso aqui é garantido, tá? Não é sorteio. Isso aqui é garantido. R$4,50 mais R$9,50. Então, garantidão. Ele tem R$33 em brinde garantido pra ele, mano. Isso aqui já é dele, esse brinde, tá ligado? E ele depositou R$13. Depositou... Caraca, mano. Depositou R$13. Mano, tu depositou R$70. E eu tô te mandando R$33 em brinde. Ou seja, eu paguei metade do depósito dele. Fora que... Fora que o código NJ te dá 40% de bônus, mano. Então, tipo, R$13 dele virou R$18, tá ligado? God. Pô, código NJ, pai. Salve, Gold! Fala comigo, pai. Chegou pra ver o Profit, então. Olha, ele falou que quer que isso aqui vire vídeo, mano. Então, se a gente profitar muito, se a gente ripar muito, se a gente profitar um centavo, vai virar vídeo, mano. Opa, ele pegou uma caixinha com 50% de bônus, é isso? Caralho, o cara ganhou uma luva no contrato. Mano, o Niodra pegou uma caixinha com 50% de bônus. Vamos meter aqui essa daqui, mano. Vamos meter essa caixinha. Eu não sei se o som tá alto, mano. O som tá alto, não. Vamos meter essa caixinha. A gente vai abrir essa caixa por R$2. Ele go de bônus diário, 50% de bônus. 50% de desconto em caixa. Ih! Porra. Parece que altera a probabilidade, né, mano? 36 centavos? Caralho! Vi a pior skin da caixa. Não, abre. Não, abre mais uma, não. Não vou abrir mais uma, não, mano. Cara, dá pra pegar outro bônus diário? Já recebemos? Dá pra pegar outro bônus diário? É, deu bosta. Nossa, velho. Puniu muito. Cara, vamos abrir essa caixa seca? Essa caixa é boa, mano. Dessa nova caixa que chegou aqui no CSG. Ah! Caralho! Caixa tá dando horrivelmente horrível. Tá, vamos fazer uns upgrades aqui. Que caixinha, mano. Esquece. Vou jogar essas skins aqui no upgrade pro máximo que der, mano. 5% de chance. Só pra dar uma queimada, tá ligado? Pega essa daqui agora. Só 5%. Bem que podia vir, né, mano? Nada. Mano, vou tentar conseguir uma skin de 8 dólares pra ele, mano. Pra começar. Uma Bluminate. Mano, vamos fazer uma parada. Não, quero usar saldo. Vou botar 1 dólar. Duas vezes 1 dólar. Bora, mais uma vez. Agora, o que que a gente faz? 2,50, 2,50. E que vim, mano? Se não vim agora, ferrou. Tá bom, né? Mais uma. E isso, mano. Nem caixa, nem aprimoramento tá... Só tem 5 dólar, mano. Mano, não quero ripar aqui não, pai. Pai, de 7 case hard. E isso, mano. Pai, não tem jeito. Nada. Não sei. Isso, mano. Ripamos muito rápido. Aqui, mano. Aqui é dureza, pai. Aqui foi duro. Isso. Mano, existe um mundo que essa porra aqui tá bom, velho. 14% de chance. Speedrun, speedrun de hip, só se for. Pior que eu nem consigo depositar de novo pra ele, mano. Vambora, não tem jeito. Tipo, a chance, mano. Veio, pai. Veio, mano. Ele profitou, ainda vai pegar os brindes, mano. Ui. Não, já ia virar vídeo, mano. Se eu ripasse, se eu profitasse, ia ser vídeo. Ele pediu que fosse vídeo. Alívio, tá ligado? Alívio. Ai, papai. Ele depositou 13 dólares. Profitamos um dólar pra ele ainda. E como? Pô, excelente, mano. Caraca, moleque. Fora os brindes que ele vai ganhar, né, mano. Salve, ZK. Ele nem comenta nada aqui na live, mano. O que que houve com o Niodre, velho? O Niodre tem faca, hein. Caralho, Butterfly. Freehand, filho. Nem tem. Quanto é que vai numa dessa, pai? 3.200 reais. Ai, toma. Azimov. Caraca, Azimov tá tão cara assim. Caraca, ele tem 2.000 kills na Azimov. Será que ele joga de alp? Ah. Ó, chegou a skinzinha. Caralho, veio bonita, mano. Não dá pra vocês verem o adesivo, né? Chega pra trazer o Profit. Chegou na hora do Profit mesmo, ZK. Mano, veio bonita essa Glock Bullet Queen, mano. Ó, veio 80 reais, ó. 10 reais a mais do que ele depositou. Veio bonita. Vamos ver ela dentro do jogo. Profit. Mano, ele vai sair, ó, com 80 reais. Mais 33 reais em brinde, mano. Vai sair com 113 reais no total. God. Quando a gente pensou que era hippie, código NJ salvou um inscrito. Caralho, bom, 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 bom título, hein? Quando a gente pensou que era hippie, código NJ salvou no CSGonete. Tá, pode ser. Caralho. Não. Cara, eu vou falar pra vocês. Eu preferia que fosse sem adesivo. Tendo bem a real. Eu acho que tirou... Eu acho que tampou muito o desenho. Porque olha essa parte aqui. Essa outra parte tá maneira, velho. Veterano de guerra. Caralho. Veterano de guerra e tá maneira, pai. A minha vim toda preta. Tá bom. O importante é que a gente conseguiu pegar um lucro, mano. É isso, Niodre. Ó, se pá, ele foi o primeiro a depositar com o código NJ, mano. Se pá. Grande Niodre. Tamo junto, Niodre. Para esse mês de outubro, utilize o código NJ40 no CSGol.net e ganhe 40% de bônus. E sabe qual é o melhor? Depositou com o código NJ40, você ganha brindes. Nada de sorteios. São brindes garantidos. Depositou. Recebeu. E os valores dos brindes são simplesmente absurdos. De R$ 4,50 até R$ 2,000. Link do formulário para receber seu brinde tá aqui na descrição.